Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Couto, sou tatuador, artista plástico e empresário e no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo que foi um pedido aqui nos comentários do canal que é sobre tatuar usando preto puro ou sumi, né, ou diluir e eu tenho muito a falar sobre isso, vou tentar ser o mais breve possível, mas passando todo o conteúdo o mais importante de ser dito e que eu já respondi pras pessoas logo no comentário foi ambos funcionam, tá, não tem um melhor ou pior, ambos vão ter vantagens e desvantagens você pode tatuar tanto usando preto puro quanto usando sumis ou fazendo sua diluição primeiro eu queria falar sobre as vantagens e desvantagens de cada um aí sobre fazer diluição, vamos falar sobre as desvantagens primeiro aqui um problema de diluir é que vai avermelhar muito a pele, tá, vai avermelhar muito além do que iria avermelhar se você usasse o preto puro outro problema é saber como vai cicatrizar, né, porque você tá colocando ali uma quantidade de não pigmento, né e isso tende a clarear, sempre que você usa sumi a tatuagem tende a clarear a questão é saber o quanto vai clarear, né, tem marcas aí fodásticas que tentam produzir sumis que não clareiam ou que clareiam quase nada e beleza, realmente tem algumas que funcionam muito bem, mas a tendência é clarear e até quando ele não clareia de fato assim que cicatriza, uma tatuagem que foi utilizada sumi ela desgasta mais rápido do que uma tatuagem de preto puro, isso por quê? porque ela tem menos pigmento, então quando o tempo passa é normal o pigmento andar embaixo da pele, né então com essa locomoção do pigmento ele se afasta, então pensa num pontilismo um monte de pontinho aqui, esses pontinhos vão se afastando e vai aparecendo que tá mais claro então é normal a tatuagem que tem menos pigmento ficar mais clara então beleza, usou sumi, diluiu o preto, vai clarear mais rápido e também, né, logo de cara na cicatrização a tendência é dar uma clareada e como você vai saber o quanto vai clarear ou não? aí é uma treta, né, aí vai de muita experimentação, muito teste e frequência tipo, se você tá usando um sumi, trabalhando de tal jeito aí você muda pra outra marca ou passa a diluir de um jeito diferente o resultado vai ser diferente então o período de adaptação vai ter que começar tudo de novo outro problema é isso, né, da consistência se você usa um sumi pronto, beleza, mais fácil mas se você, aí é importante, né, sempre, se você usa um sumi pronto é importante sempre chacoalhar, porque é comum o pigmento descer porque ele é mais pesado e a diluição, né, ficar em cima se você não chacoalha, você vai colocar no batoque basicamente diluente e aí vai ficar uma bosta, vai clarear e você não vai entender porquê então chacoalha bem, só sucesso agora se você faz sua diluição ali na hora, no batoque é muito difícil, né por isso eu recomendo sempre você contar quantas gotas você tá colocando de cada coisa de qualquer forma, chacoalha a tinta, chacoalha seu diluente e tal e conta, ah, nesse aqui eu tô colocando 10 gotas e aí na próxima tatu, mantém o padrão, tipo assim, toda vez ah, meu tom puro é esse aí vamos supor que a gente trabalhe com esses tons aqui, ó puro, escuro, médio e claro puro, aí o escuro vai ser, tipo assim, 10 gotas de preto o médio vai ser 5 e o claro vai ser 2 e faz isso sempre, em toda tatu pra você ter consistência, porque senão vai ser um problema enorme tem muita gente que fala, ah, eu coloco uns 20% do batoque de preto meu amigo, você não mediu 20% e na próxima, seus 20% não vai ser igual aos 20% anterior e nunca vai ser igual, entendeu? então assim, vai dar ruim até nas gotas não é tão garantido porque às vezes você vira de um jeito ou aperta sua gota pode sair maior ou menor então é mó maluquice, a consistência é um problema se isso significa que vai ficar super diferente não, mas pode acabar com um resultado diferente às vezes você vai retocar uma tatua continuar em sessões diferentes, a mesma tatuagem e aí num dia seu sumo estava diferente do outro isso pode gerar um problema não necessariamente é um problema sempre outra questão é o risco na diluição se você não usar o diluente adequado por exemplo, tem tintas que não aceitam qualquer diluente a Intense, por exemplo, ela tem um polímero uma substância meio plástica eu não entendo direito disso mas eu só sei que ela não aceita qualquer diluente com várias coisas que você tem que dar a diluir ela não dilui vai ficar igual água e óleo vai ficar o seu diluente e a tinta separado pode misturar que não vai misturar é mó maluquice sempre que você usa uma tinta de uma marca e essa marca tem um diluente específico o recomendado é usar o diluente dessa marca porque foi testado e eles sabem como vai reagir a tinta deles a química vai ser boa às vezes você vai misturar um diluente com outra marca e a química, a reação ali pode não ser boa pode até causar algum problema na pele do cliente ou até no batoque eu já vi pessoas misturando tintas que na hora mesmo lá no estúdio, no estúdio que eu trabalhei um tempo atrás até comigo já rolou isso misturar uma tinta na hora que eu coloquei no batoque começou a dar umas bolhas assim misturar de marca diferente, sabe? e eu fiquei, caralho, esse treino tá bonito não, não vou usar não e aí não deu problema porque eu não usei mas enfim, tem isso as tintas podem ter reações ruins entre marcas assim como diluentes e quando você faz seu próprio diluente tem rins que cara, é muito comum a galera antigamente principalmente diluir com listerine com vodka barata tipo Natasha, balalaica diluir com água da pia e tudo isso é tão problemático tão problemático porque os dois primeiros têm várias substâncias que não são boas de ser injetadas na pele fora a grande quantidade de álcool que também não é bom álcool queima sua pele queima a tatuagem tipo, pode diluir? pode dá certo a diluição mas não é saudável a chance de dar ruim é maior do que de dar bom quase e muita gente usa e usou isso por muito tempo pão duragem ou falta de conhecimento aí tem gente que vai usar água da pia ela vem com vários químicos ali pra tatar a água que também não são bons pra sua pele até a água do bebedouro, do filtro não é boa porque ela é filtrada pra gente beber mas não é pra gente injetar na pele ela tem uma grande quantidade de flúor essas coisas então o ideal sempre no seu diluente é usar água destilada, água bidestilada tem um outro aí também, um outro tipo de água que eu esqueci o nome mas não é tão importante aqui quando a gente for falar de diluente mesmo como fazer um diluente eu abordo esse tema essas são as desvantagens de usar a diluição quais são as vantagens? em primeiro lugar você vai ter um controle muito maior das suas tonalidades fica muito mais fácil de trabalhar é como se estivesse usando um lápis H, HB, 2B, 6B, 8B e assim vai é muito mais fácil você fazer um claro com um H do que com um 8B e controlar no peso da mão e nas camadas não significa que você não consegue fazer com 8B consegue, só é mais difícil então o controle dos tons você consegue também dar uma inovada na diluição você não é obrigado sempre a usar o preto e o diluente um ótimo exemplo disso é um tatuador chamado Jander brasileiro, muito foda, já fiz o workshop dele e ele usa o sumi, o preto tonalizado o que significa? que ele tonaliza, ele coloca um tom a mais ali normalmente ele usa cinza e azul no meio dessa mistura ou vermelho e aí o cinza fica puxado para o azul o preto, a tatuagem inteira fica com um tom levemente azulado ou levemente avermelhado ele costuma inclusive misturar esses dois tons na mesma tatuagem fica lindo, eu já vi trabalhos ao vivo é impressionante infelizmente o Instagram dele não é tão incrível assim ele não consegue passar nas fotografias nenhum terço do que é a qualidade a beleza do trabalho ao vivo é bonito no Instagram? é, mas ao vivo é outro nível então assim, vou até deixar uns trabalhos dele aqui no cantinho da tela para você ver que dá para inovar na diluição eu mesmo não uso só o preto diluente eu faço minhas misturebas legais ali vou discutir futuramente aí em outros vídeos isso vai mudar o aspecto da tonalidade que você tem não vai ser simplesmente mais claro ou mais escuro além de ser mais claro ou mais escuro ela vai ter um tom extra ela vai ter uma coloração diferenciada outro ponto muito positivo é que é muito mais fácil de deixar uniforme e de deixar liso quando você está usando sum ou diluição não está trabalhando com o preto puro isso porque principalmente ao cicatrizar de cara na hora que você está trabalhando já é mais fácil é milagre, já fica mais fácil mas quando cicatriza então ele homogeniza ele vai homogenizar muito mais fácil muito mais porque o preto tende a ficar muito marcado a passada da agulha consume fica muito mais suave fica uma coisa mais assim, fotográfica mesmo não necessariamente se é melhor ou pior são características que você pode ou não buscar para o seu trabalho é outra coisa é tirar o excesso do pigmento a gente está falando aqui e em momento nenhum eu estou focando só em sombras que fique claro isso você pode usar a diluição ou um sum para linha por exemplo tem inclusive pessoas incríveis nisso que o Alan Hart utiliza faz floral o tritoan que é referência internacional o Alan Hart é brasileiro tritoan é referência internacional em floral ele trabalha ele é incrível inclusive acho que ele é uma grande referência para o Alan Hart e ele também usa sum ele dilui o preto para fazer aquelas linhas que além de estão muito finas elas são muito claras e para não ter esse excesso de pigmento ali para ficar clara e não expandir ele dilui e lembrando também que todas essas dicas aqui todo esse assunto não se resume só ao realismo ou um trabalho de sombreado clássico com magno e tal tem inclusive dois exemplos incríveis aí é o meu grande amigo Leo Tatuink que ele trabalha majoritariamente com Black Work e uma referência internacional do Black Work o cara que basicamente trouxe o Black Work para o Brasil que é o Fredão Oliveira meu conterrâneo aqui de Belo Horizonte para quem não sabe muita gente inclusive acredita que Black Work é só preto puro é preto puro não é bem assim Black Work é preto tem que ser preto em geral e ainda assim as regras são meio amplas mas o Fredão que é referência ele utiliza sim insumos ele dilui em algumas partes do trabalho dele faz fastelado diluído faz as paradas dele maluca lá então você vê aí os trabalhos e insano mas eu queria também falar um pouco do preto puro agora as vantagens do preto puro são que você tem um domínio muito grande da cicatrização querendo ou não você vai ter uma durabilidade maior da tatuagem porque tem mais pigmento concentrado ali e outra coisa muito bacana você cria um controle da sua técnica maior você começa a dominar a sensibilidade da mão porque você vai trabalhar basicamente como se você trabalharia com um lápis muito escuro ou com uma caneta bique então a tinta é muito escura mas você consegue fazer até tons muito claros simplesmente controlando a pressão da mão a profundidade da agulha recuando ela um pouco mais ou empurrando um pouco mais pra frente exemplos de pessoas que trabalham com preto puro é o Ramon o Ramon que é referência em realismo aqui no Brasil de São Paulo e o meu amigo Reustroski lá de Floripa que já tem um trabalho um pouquinho mais rastelado mas também se classifica como realismo mini realismo vou deixar aqui também e agora exemplos de sumi aí eu queria deixar claro também um cuidado que a gente tem que tomar isso porque tem pessoas que se preocupam demais em ter tanta variedade de tom ali nos batoques pra escolher que acaba que às vezes elas estão basicamente injetando diluente na pele isso é um grande problema porque você se confunde você tem muita vermelhidão na pele e você nem sabe se está em tinta ou se só está vermelho ali você não sabe o que realmente está acontecendo fica difícil saber como vai cicatrizar e fica difícil saber até o resultado momentâneo em meio a tanta vermelhidão em meio a tanta água que você injetou na pele você causa um trauma um ferimento desnecessário na pele você fica esfregando a agulha e não está injetando não é nada no fim das contas um exemplo de pessoa que faz isso e que inclusive é uma grande referência na tatuagem no Brasil e até no mundo é o Chico Morbeni os trabalhos do Chico Morbeni utilizam muita 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 diluição às vezes são muitos tons não necessariamente são sempre muitos tons de diluente de sumo mas os tons mais claros são claros demais 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 e eu já fiz curso com ele e ele mesmo fala que às vezes tem trabalhos que às vezes ficam muito escuros e ele fala não, aí se deu ruim aí cicatriza lindo maravilhoso e às vezes tem trabalhos que ele já ganhou convenção com o trabalho e cicatrizou uma bosta e ele fala isso isso porque a técnica dele de diluição não estou falando bem ou mal do trabalho do Chico Morbeni claro estou falando sobre diluição a técnica de diluição extrema ela se mostra perigosa e incerta é sobre isso então eu sugiro sempre trabalhar mesmo que você dilua tenta trabalhar com uma boa concentração de pigmento não chegue até aquele tom que no fim das contas não tem nem uma gota de preto sabe não tem nem meia gota de preto porque aquilo ali não vai dar em nada e é isso pessoas que trabalham o consumo aí numa medida certa e que sempre dá bom na cicatrização Inal Bersekov ele é de algum lugar da Europa ou russo sei lá o cara é Deus o cara é muito foda muito foda e ele usa diluentes prontos e a minha grande referência também é a Gold Z que ela mora em Nova York não me lembro da nacionalidade dela não é relevante mas ela trabalhava também com diluentes prontos da marca Empire atualmente ela está trabalhando com a marca Pantera para vocês verem que não é tanto sobre a marca tem várias marcas de qualidade no mercado tem gente também que faz o próprio diluente exemplo disso eu o Biratã e muitas outras pessoas o Biratã Morim eu trabalho com o meu diluente faço na hora cicatriza super bem tenho quase zero de perda justamente pela técnica que eu desenvolvi de como diluir que acaba que eu tenho uma boa concentração de pigmento além de dar uma tonalizada e criar um diferencial no meu trabalho então é isso galera eu espero que esse vídeo tenha sido útil tenha ajudado tema aí foi preto puro ou sumi barra de iluição qualquer dúvida que tenha lhe restado deixa aqui nos comentários ou me chama nas redes sociais vai ser um prazer te ajudar deixa aí nos comentários também sugestões para os próximos vídeos não se inscreve de deixar um like se inscrever no canal se possível ativa as notificações no sininho para você saber sempre que eu postar conteúdo novo aqui no canal por favor me ajuda a divulgar manda o vídeo para uma galera às vezes posta no seu story qualquer coisa qualquer ação que você possa fazer para me ajudar vou ficar super agradecido vamos fazer esse canal dar certo porque dá muito trabalho e eu quero resultado valeu galera brigadão